É nós vendermos o produto, o projeto, desculpem, o projeto à pessoa. Porque se ela for mesmo boa, vocês vão ter que lhe vender o projeto. Então há cinco coisas que eu tento abordar quando vendo o projeto a um colaborador que laçar. Primeira questão é mostrar-lhe que o projeto encaixa no que ela pretende para a carreira dela. Eu, durante o recrutamento, estive a tentar perceber o que é que ela pretende para a carreira dela, o que é que ela pretende para a vida dela. E se eu estive a tentar perceber isso, que fez parte do recrutamento, eu agora quero mostrar-lhe de que forma é que a minha empresa, a minha estrutura, e talvez eu próprio, podemos ser o passo que ela precisa para fazer o caminho que ela quer fazer. Então, como é que nós encaixamos naquilo que a pessoa pretende para a vida dela? Então, segunda coisa é tentar mostrar-lhe porquê que esta decisão é uma boa decisão para a família dela. Ou seja, há sempre as questões do medo quando se muda de emprego, de tomar a decisão. Então é mostrar que não apenas para a carreira dela, mas do ponto de vista familiar e da segurança e da solidez, que esta é uma boa decisão para a família. Tentar saber da família o que é que a família procura, o que é que a família privilegia, e mostrar porquê que nós vamos ser uma boa solução para a família. Até porque, reparem, vocês recrutam a pessoa e depois não há um encaixe familiar na relação profissional e a pessoa acaba por sair. Não é bom para vocês. Depois eu gosto de mostrar que essa pessoa vai ter liberdade a trabalhar connosco. Eu gosto de dar liberdade aos meus colaboradores, acredito em liberdade, não sou um micromanager, quem trabalha comigo não trabalha com o meu bafo no pescoço. Às vezes até exagero, exagero no sentido contrário, dou liberdade a mais, mas mostrar que esta pessoa vai ter liberdade, que vai ter autonomia, vai ter capacidade de iniciativa, vai poder trabalhar com uma supervisão equilibrada, com uma supervisão distante, ou seja, que vai ter sempre alguém para si quando precisar, mas que não vai ter ali alguém que não a deixa respirar. Então, mostrar-lhe que é a liberdade e mostrar que o ambiente de trabalho é divertido, que é um bom ambiente de trabalho, tá? Que é um bom ambiente de trabalho, que é um ambiente de trabalho saudável, que é um ambiente de trabalho responsável, que é um ambiente de trabalho positivo, que é um ambiente de trabalho onde a pessoa vai gostar de estar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri